Eu vou levar vocês pra passear junto comigo e comer várias comidinhas do Foodkirk da Coreia do Sul. Quis gravar esse restaurante porque ele tinha uma cabine pra você comer sozinho. Tipo no Japão, sabe? Escolhi um restaurante de lamen pra forrar o estômago antes de comer as coisas, né? Tava super gostoso. Essa carninha de coco também tava uma delícia. No frio, eu fui no inverno, gente. Tava uma delícia no frio. Gente, o cara foi um fofinho comigo. Aí eu comprei um Madeleine. Vou provar com vocês, mas eu vou provar depois. Porque agora eu vou ver aqui o que tem. Gente, eu sentei aqui pra provar. É um bolinho normal de laranja com chocolate. Eu vou pegar um cookie aqui. Porque, meu Deus, parece muito bom. Eu acho que eu não posso perder essa. Olha isso, gente. Tem estofu. Eu vi aqui que eles não usam farinha, não usam açúcar, não usam manteiga, não usam ovo, nem leite. Caraca, gente. Tem também sorvetes, gente. Sorvetes de frentões. Melanzia. Amêndoa. Pêssego. Chá verde. De leite. Acho que aqui é os prêmios. Tem de ricota. Blueberry lemon. Olha isso. Quanto sabor. Aqui tem o Madeleine. Gente, olha isso. Que bonitinho. Vai ser mal gostoso, né? Aqui é, tipo, confeitaria. Pâtisserie. Acho que é francês, ó. Tem uma torre Eiffel aqui. Nossa, tem cookie de queijo. Pãozinhos, salgados. Cooks. Financiers. Canoles. Hum. Gente, Coreia. Tem habilidade com confeitaria. Olha isso. Meu Deus. Eu tô chocada com a lindeza. Gente. Olha isso. É bolo metade. Caraca, que bonitinho. Gente, esse é o bembochar. Que é um pão de forma. Aí dentro tem camarão frito. Tipo, camarão macerado. Macerado com umas farinhas. E frito. Vou provar. Na real, eu já provei, né? Porque eu tava gravando vídeo pra tiktok. Sempre aqui pra provar. Nossa, é muito bom. É muito bom. Tipo, suculento. Ele faz, tipo, um salgado. Mas é um rolinho de bacalhau gourmet. Sabe? Com ojo de camarão. Esses são os cookies que eu comprei. Esse aqui é de argelinha preta. E esse de matcha com chocolate branco. Ih! Eu paguei 4 dólares. Quase 5 dólares cada. Eu vou provar aqui com vocês. Tem muita vontade de provar. Porque é de argelinha preta. Parece que não é de argelinha preta. Ele é gordinho. Vocês estão vendo a torcida? É muito gostosa. É muito tímido. Tá difícil de abrir. Ou eu sou muito coisada pra ela. Vou provar. Eu gosto de casa de voz aqui. É de argelinha preta, tipo, macerada. Sabe? Nossa, é muito gostosa. No Brasil, eu costumo comer... No Brasil, eu costumo comer um pouco de chocolate. Eu gosto de chocolate, chocolate branco. Aqui na Coreia, eu como esse. O que é que é de argelinha? De argelinha preta, machá... Uma variedade infinita de sabores diferentes. Gente, eu amo provar coisas... Esses saborzinhos diferentes, sabe? Principalmente aqui na Coreia, tem vários outros. Eu já vi cookies de missô. Nossa, pra mim é, tipo... Sabe? Aqui no dia, eu tô comendo num lugar mais assim, pequeno. Aqui não tinha mesinha pra comer, sabe? Tipo, café. A gente tá uma delícia. Vou abrir agora o cookie. Matcha. Chocolate pretende. A grossura disso... Vocês não estão entendendo. Olha o tamanho da grossura aqui. Isso sim é um cookie. Olha o tamanho do cookie. Um cookie. Não é um grosso. Gente, eu provei isso. É uma delícia. Tem macadamia, chocolate branco, nozes. Gente, olha só a cor disso. Realmente, os coreanos capricham no que eles sabem. Eu vou ir comendo e andando. Gente, tem tartinha de ovo. Olha quanta coisa. Meu Deus, ali tem macarão. É o que eu tava procurando. Caraca, que bonitinho. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Provar. Olha isso. Tem set também, pra você levar cookie macarão. Ai, eu quero levar todo, gente. Eu não me aguento. Tem croffles também. Olha isso. Eu vou levar aqui pra provar com vocês. Olha isso. Gente, olha isso. Que coisa fofinha. Ai, caraca, que bonitinho. Olha as pessoas preparando lá dentro. Ai, que fofo. Eu comprei aqui. Eu vou pedir os macarons agora. Gente, eu comprei o macarão e o croffle pra provar aqui com vocês. Hum, meu Deus. Mas muito bom. Eu peguei o macarão com cinco sabores. Tem red velvet, pistache, menta com chocolate. Outro eu não me lembro. E caramelo. Gente, esse aqui é o macarão de red velvet. Já provei a metade do TikTok. Mas, gente, isso tem um sabor divino. Hum. O macarão aqui da Coralé, ó. É divino. Ele derrete na boca. Ó, o cream cheese. O cream cheese tá, tipo, um tosse no certo. Nossa, gente, é tudo muito bom. Caraca. Vou provar agora a espistagem. Nossa, é muito bom. Olha isso. Hum. Gente, o recheio dele é, tipo, denso. Você sente que, tipo, tem muito chocolate, tem muito creme de leite. Ele não é aquele recheio, tipo, leve, barateiro. Não. É muito bom. Hum. Muito bom. Eu tô segurando a mão porque não tem lugar pra apoiar. O próximo. Não me lembro de que era. Não me lembro de que era isso. Não me lembro de que era isso. Hum. Acho que era de leite. Não me lembro de que era. E tem muito gosto. Eu prefiro usar isso primeiro. Mas esse aqui, mais ou menos, não tem muito gosto. Mas é bom também. O recheio é denso também. Hum. Muito bom. O próximo é de caramelo. Mas eu provei já. Tem muito de pão queimado, sabe? Hum. É bom. Mas eu prefiro os outros. Esse último azul e esse que eu provei é mais ou menos. Esse daqui é de mim, tá? O de menta nunca tem erro. O de menta sempre é muito gostoso. Caraca, muito bom. Esse é o... Esse é o Red Vantage. Eu tô aqui. Eu vou provar os joffles agora. Esse aqui é o de pistache. Pistache é alguma coisa. E esse aqui é o plain, que é sem nada. Esse aqui é um capô de café. Vou provar esse aqui primeiro. É. Hum. Esperava mais. É bem mais ou menos. Tem muito. Geléia de morango. Não gostei muito. E foi caro. Se fosse barato, eu até entendi demais. Foi caro. Não é bom. Gente, isso aqui foi uma decepção real. Aqui é a geléia de franguesa. E de pistache. Esse aqui custou 6 dólares. Não vale a pena isso. Ah, achei mais ou menos. Tipo, eu não perdi de novo. É muito ruim pra comer. Cai tudo, toda hora. Esse é cheio de pistache. Eu acho que tá melhor que o de amora. Amora. Franguesa, acho que tá. Gente, esse aqui. Esse aqui eu vou parar de comer porque eu não vou conseguir comer mais. Se eu continuar comendo. E eu vou provar isso aqui. É o Crawford Café. É da mesma loja. Tô com medo de ter uma decepção. Ai, gente. Já tô com cara de decepção isso aqui. Vou provar. Mil vezes o melhor. Isso aqui vence. Olha as camadas. Isso aqui vence de tipo 0 a 10. Tipo, meu, muito melhor que aquele outro. Se vocês forem visitar e forem comprar, comprem o normal. Não inventem de comprar com recheio nem nada. O original sempre é mais gostoso. Não inventem de comprar com recheio nem nada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto